O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, volta a ser internado e se afasta temporariamente do cargo. Repórter Letícia Santini. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decidiu se licenciar por 30 dias do cargo para dar continuidade ao tratamento que enfrenta contra um câncer no sistema digestivo. Com a decisão, o vice-prefeito Ricardo Nunes deve assumir a gestão da cidade assim que a Câmara Municipal autorizar. O pedido de licenciamento do prefeito será enviado ainda hoje aos vereadores. Em uma carta publicada nas redes sociais, Bruno Covas afirmou que tem procurado enfrentar os desafios com fé, cabeça erguida e com muita determinação, mas que agora fica incompatível o exercício responsável das funções como prefeito de São Paulo. No texto, ele disse ainda que confia no vice para dar continuidade ao plano de governo, priorizando o combate à pandemia e seus efeitos. O prefeito foi internado novamente no Hospital Sírio-Libanês neste domingo para dar continuidade ao tratamento da doença. Na semana passada, ele havia deixado o hospital e estava sendo medicado em casa. Apesar da nova hospitalização, os médicos afirmam que o quadro de saúde de Bruno Covas é estável e que não há uma previsão de alta. Em nota, as secretarias de governo e comunicação da Prefeitura disseram que a licença vai se dar para que Bruno Covas possa ter dedicação integral ao tratamento e para fazer a passagem provisória de posto com total transparência. Em um comunicado, o presidente estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vignoli, manifestou em nome dos tucanos o total e irrestrito apoio ao prefeito Bruno Covas. Vignoli ainda afirmou que a sigla confia que, ao fim deste período de 30 dias, Covas retomará suas atividades com ainda mais dedicação. Pelas redes sociais, diversos políticos desejaram melhoras ao prefeito de São Paulo. Guilherme Boulos, que enfrentou Covas no segundo turno da eleição municipal no ano passado, declarou que não se deve confundir posições políticas opostas com desumanidade. Márcio França, também derrotado por Covas, foi mais um a prestar apoio, desejando força e fé.